Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode formar em tudo o que eu quiser! Eu estou tentando decorar aqui! E eu estou tentando passar por aqui! Me desculpe! Minhas decorações estavam atrapalhando! Não! Desculpe eu! Você está fazendo um ótimo trabalho! Finalmente fizeram as pazes! Eu tenho um prêmio para vocês! O que está acontecendo aqui? Milo! Morpho! Venham rápido! Tem um pet mágico à solta! E ele está fazendo as pessoas fazerem coisas estranhas! Mas nós estamos fazendo decorações para o dia dos namorados! A decoração pode esperar! A cidade precisa de vocês! Mas... Mas o que está acontecendo aqui? Tudo bem que é dia dos namorados! Mas isso é ridículo! Você! Eu tenho certeza de que a culpa é toda sua! Ei! Ei! Não foi o que eu quis dizer, Morpho! Eu nunca ficaria com raiva de você! Eu te amo! Mila! Socorro! Isso é obra de um pet mágico! Não! Espera! Morpho! Não! Espere! Não! 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 Ei, você! Pare com isso! Ah! Aí está você! Morpho! Morpho em um papagaio! Não! Morpho! É muito perigoso! Você fica aqui, por favor! Me desculpa, Morpho Não consegui pegá-lo Confie em nós, Sr. Vanderbuss Nós sabemos o que fazer Mas... Sem mais Morpho, pegue o pet mágico agora Pet mágico, por favor Faça as pessoas voltarem ao normal Isso não é amor As pessoas devem gostar umas das outras Porque querem, não porque você as faz gostar E o Sr. Vanderbuss? Que tal manter ele mais um pouquinho? Ah, Mila Ah, 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 ah